Já chega chegando porque quem tá é nós, cada dia que passa, eu tô, mano, fazendo de tudo pra passar um conteúdo mais simples pra você que tá começando a aprender, pra você que já tá na área, se aprimorar e eu sei que esse degrazer aqui é um dos mais difíceis, que a maioria dos barbeiros tem medo só que nesse vídeo, se você ver a técnica que eu desenvolvi, mostrei pra você, rapaz você não vai acreditar, todo mundo que assistir vai conseguir fazer meu Instagram é cortesrapa2, se você não me segue ainda lá no Instagram, você tá dormindo na selva tá perdendo o conteúdo, tá dormindo, então, vamos começar o vídeo Aqui é barbeira, aí eu vou te ensinar a fazer um degradê alto hoje é um dos degradê mais difíceis, porque você tem que saber, né, fazer o degradê e saber conectar ele entendeu, e muitas vezes você não sabe conectar, você acaba subindo muito, ficando sem disfarce então eu vou resolver todas as suas dúvidas aqui nesse vídeo através de cada etapa aqui Então esse degradê mais alto é chamado de high fade, tá ligado, o low fade é o embaixo, o mid fade é o médio, que é nessa linha daqui e o high fade é mais em cima, então se eu pegar seu paint 2, vai colocar na alta, ó, baixa, alta e vai fazer a limpeza para receber o DHD, puxando para fora lembrando que quando você passar aqui, você vai ver um osso aqui, e você tem que subir assim, ó isso pode ficar correto, você não pode subir assim, tá ligado, para dentro, senão você estraga você puxa para fora Beleza, fiz toda a limpeza, agora vou colocar na baixa e já começar a coisa aqui, ó Vou ensinar esse DHD de baixo para cima para as pessoas que estão começando porque de cima para baixo é mais difícil para disfarçar então você que está começando, você vai fazer assim, ó se nessa altura aqui está 2, um dedo para baixo, você vai passar 1 vou passar agora 1 dedo para baixo a 0 essa aqui é a marcação do seu fade alfa, seu degradê alfa limpa Então, vamos supor que você vai cortar esse cabelo aqui na máquina 0, né, o pessoal pede para você cortar na 0 mesmo e por disfarce alto, para fazer esse modelo então é muito simples, o degradê de baixo para cima, você vai pegar as alturas, né, de que você vai cortar da menor para maior, entendeu? então aqui embaixo no caso ela é a 0 e aqui em cima é a 2 isso é o degradê então da 0, você vai subindo ó, 0, 25 0, 50 que é a 0 alta aí depois você vem depois da 0 alta a gente costuma dizer que é a 0, 50 a gente costuma dizer que é a 0, 50 e a 1 baixa é a 1, certo? só que a 1, ela para 0, 50 vai ficar faltando 50, né, centímetros ali, vamos supor de diferença, então o que que fizeram? criar o pente especial então depois que você vim da 0 alta, você vai vim com esse pente baixa, aí sobe, né, que esse aqui é o pente meio que a gente fala, né, pente da 0, 6, que é 0, 75, 0, 80 até a 1 aí você vem com a 1, entendeu? é super fácil, quer ver? vamos fazer na prática vamos lá se eu passei a 0 aqui, eu vou levantar um pouquinho e vou subindo, ó você vai fazer um movimento que você vai tirar um pouquinho e vai puxar pra fora até você ver que tá tirando ok, tirou levantei mais um pouquinho, ó se você pegar com paciência assim, você faz qualquer degradê, mano faz assim, ó tira só um pouquinho mesmo aqui ó agora, 0 alta a gente vai subindo, você lembra que aqui a gente passou a 1? foi 3 marcação aqui a 0 é o branco o cinza é a 1 e o preto é a 2 que é as cores pra formar o degradê, certo? vou fazer o teste pra você ver que precisa ter o pente meio, ó se eu passar a 1 aqui, ó você vai perceber que ainda vai ficar alguma coisa como que eu passei a 0 alta e passei a 1 e ainda fica alguma coisa, entendeu? eu preciso criar o pente meio eu preciso criar o pente meio, entendeu? eu vou vir na baixa aqui eu tô na 0,55, vamos supor nesse pente você já pode ir direto pra alta você não pode ficar enrolando muito, não precisa enrolar muito nisso ó, quando eu tiver aqui nesse pente na alta eu já conectei com a 1 beleza? vê se tem alguma marcaçãozinha, não tem aí depois eu volto no pente 1 e agora eu vou encontrar com a 2, como é que eu faço? levanto um pouquinho e vou tirando pra fora até chegar nas 2 nessa parte aqui é muito cuidado, aqui você tem que puxar muito pra fora ó, um alto você lembra que eu falei? você só vai precisar ir devagarzinho quando for o pente muito baixo nesse pente aqui você já pode ir da baixo pra alta já eu queria tornar um alto já pra você não tá fora certo? aí você chegando lá em cima você vê que tá uma marquinha, você perceber que é um pente anterior você volta olha que eu voltei aqui ó, um pente meio, 0,6 na alta só tirar aqui ó vou dar uma baixadinha aqui vou tirar entendeu? agora na 2 acontece a mesma coisa que na 0,1 entendeu? vou passar da 1 alta que no caso seria 1,50 pra 2 fica faltando 50 então fizeram o pente da 1,50 então fizeram o pente da 1,50 que são os 2 pentes de disfarce e é nessa hora que você usa tá vendo? e aí e aí e aí Só agradecer, vou te mostrar o resultado aqui de como fica esse degradê, ó velho, olha, você não conseguiu fazer, eu tenho certeza, mano, eu acredito muito em você, às vezes eu acredito mais em você do que você mesmo acredito em você, você acredita nisso? Então, se você é novo e não é inscrito ainda, se inscreve no canal pra você não perder conteúdo, não perder nenhum vídeo, porque todos os dias 55 tem vídeo aí, fechou? Se você gostou, deixa o like, vamos saber se você gostou, né? E o comentário é indispensável daquilo que você testa ou grava, é só comentar pra gravar tal coisa, e eu vou gravar pra você, no final do vídeo aqui, sempre tem conteúdo pra você, pra você não parar por aqui e já assistir outro.